Meu nome é Jaqueline Rocha Cortes, sou muito conhecida por Jaque, sou uma mulher transexual, vivo com AIDS há 24 anos. Quando eu descobri a AIDS foi um terror, né? No início da epidemia, foi em 94, passei por aquele processo bastante difícil à época. Eu fiz parte de um protocolo clínico, de um ensaio clínico, que testavam inibidores da protease na ocasião. Por sorte minha, eu estava tomando os antirretrovirais. Era uma quantidade enorme de medicamento, né? Eu tomava, sei lá, 28 comprimidos por dia, era muita coisa. E isso foi muito bom porque deu uma subida nos meus níveis de defesa, CD4, e uma caída na carga viral. E a partir daí, eu nunca deixei de tomar medicamento. Primeira coisa que eu acho para a gente falar em adesão a tratamento de AIDS é você aderir à sua própria AIDS. O que é isso? É aceitar o seu HIV ou a sua AIDS e não brigar contra. A adesão vai implicar numa série de fatores. Uma boa alimentação, uma vida mais saudável que você puder ter, uma saúde mental minimamente boa. Então tem uma porção de questões que me alavancam para viver. Eu tenho minha família, eu tenho meu marido, eu tenho os meus filhos, quero fazer o melhor que eu puder como mãe dos meus filhos. Eu não tinha muita escolha, né? Ou eu deixava me escravizar e ser engolida pelo mundo, pelas pessoas, ou eu vivia com a verdade que é o meu ser, que sou eu. Uma mulher transexual, que é uma característica, um detalhe apenas, mas que para a sociedade ainda é um grande mito. Uma mulher que vive com AIDS há 24 anos, que tem uma adesão ao seu tratamento e tem muita vontade de concretizar uma porção de coisas ainda nessa vida. Bom, eu escolhi seguir em frente. Escolha você o tratamento também. Tchau! Tchau, tchau! Tchau. Amém.